Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre redes sociais. E vamos falar sobre esse tema do título, Descobrir que sou um canalha. Hoje é cada vez mais difícil você não ser um canalha diante daquilo que lhe exigem as pessoas com essas posturas politicamente corretas, essa impostura do politicamente correto. E com essa grande quantidade de direitos que as pessoas têm, de liberdade de expressão, de xingar, de não a liberdade, mas a libertinagem, a prática da libertinagem da agressão gratuita. Então descobri, de uma hora para outra, sem absolutamente nenhum motivo, que sou um canalha. Mas eu nunca pensei isso. Nunca pensei que seria tão fácil ser uma figura decrépita como essa que nos é atribuída. Primeiro de tudo, porque combato a corrupção. Uma parte considerável das pessoas acha que a corrupção é algo normal. E isso é lamentável, porque não é. Quando você tira alguma coisa do poder público, você está tirando do todo. E atinge, principalmente, as pessoas que têm menos. Então é preciso que haja o combate à corrupção. É preciso que a gente defenda educação de qualidade, para que as pessoas possam se libertar da influência negativa, da influência maléfica desses maus brasileiros, desses maus seres humanos, que acham que educação e cultura não têm valor. Basta a gente ver, no aspecto educacional, a quantidade de recursos que foram retirados ao longo dos anos anteriores da educação. E a ausência completa de manifestação dessas aí, que nos chamam, nos atribuem esse título de canalha. Eu acho que saúde também, defender saúde sem preconceito, que as pessoas possam ser atendidas na rede pública, sem a necessidade, primeiro, por que você tem que pagar duas vezes pelo atendimento de saúde, pela educação? Porque as pessoas têm a saúde pública, que já vem o pagamento em função dos nossos impostos, mas que serve basicamente para sustentar os maus políticos. E aí a gente, cidadão de bem, para ter saúde de qualidade, tem que pagar plano de saúde. Quem é que pode? Quem é que aguenta na situação em que o país está hoje? Então, uma das minhas defesas, mais intransigentes como jornalista, na rede social, é exatamente essa, de que tenhamos saúde sem preconceito, sem que haja distinção para as pessoas pobres. É muito triste hoje, até mesmo quando você precisa de atendimento, vai a um pistolão na política, passando na frente de outros que não têm pistolões, que não têm qualquer tipo de influência e estão há muito tempo carecendo desse atendimento. Eu acho que assumir as posições, eu assumo posições, eu nunca fiquei em cima do muro, talvez seja canalha ser uma pessoa verdadeira, assumir posturas, eu fico muito triste quando eu vejo um indivíduo que chega e diz assim, eu não tenho partido, eu não sei nem se vou votar nessa eleição, mas o candidato que você apoia não serve para nada. Imagine só, ele é partidário, tem candidato, o que não presta é o meu. Quer dizer, não assume posição, assuma a sua posição, diga quem é o seu candidato, por que é que você está escolhendo essa pessoa, ou qualquer outro, estou falando da política, mas pode ser em qualquer outro segmento, por que é que você acha que o feminismo é bom, ou a exacerbação na defesa do feminismo não é bom, o que é que tem de ruim no politicamente correto, nessa patrulha politicamente correta que tem na internet, que tem na escola, que tem na universidade, que tem em todo lugar. Então, uns dizem que acham muito bom que a liberdade se faça da maneira como se faz no Brasil, já outros entendem que não, que é libertinagem, que isso termina por agredir os nossos valores. Então, quando eu descobri isso, que as pessoas estavam, quando eu manifesto uma posição que é dentro do consenso daquele determinado segmento, eles acham que eu sou um cara bom, mas se eu faço alguma coisa que diz respeito a uma contradição, ou contraria o pensamento deles, aí não, você é um canalha. Então, quer dizer, não faz sentido você dizer coisas ou manifestar posições para atender grupos ou indivíduos, você tem que atender o que você pensa, o que você é. Então, cultivar a família, cultivar os valores da sociedade, do empreendedorismo, eu acho que os valores da sociedade, por exemplo, igualdade, fraternidade, honestidade, justiça para todos, igualdade, justiça para todos, honestidade, todos tenhamos uma postura correta perante as leis, perante o outro, respeitando, porque eu falei muito em direitos, e os deveres, né? A gente tem a obrigação de respeitar os demais da nossa sociedade. Ninguém pode sair por aí agredindo as pessoas simplesmente porque a gente não gosta da cara do indivíduo, entendeu? Absolutamente. A gente tem que conviver com as diferenças dos outros, com as diferenças que eles têm em relação ao que a gente pensa ou o que a gente gostaria que eles fossem. Valores, por exemplo, da fraternidade, temos que ser fraternos em relação a quem mais precisa. Eu vejo muita gente dizendo que, não, eu vejo ali um camarada no sinal pedindo esmola, e eu não vou dar esmola. Não vou dar porque a gente tem que dar, não pode dar a vara, tem que ensinar o cara a pescar. Assim, aí ele não dá nem a esmola e nem ensina ninguém a pescar, porque, na verdade, pessoas que se comportam dessa maneira são pessoas egoístas, são pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de critério em relação ao ser humano, de valoração em relação àquilo que ele, de fato, representa para o contexto da própria humanidade. Então, são posturas que a gente tem que mudar. E entender que o fato de você não concordar com alguém não significa que aquela pessoa seja um canale, não significa também que você possa sair por aí xingando e agredindo a pessoa, como muitas vezes acontece com a gente aqui no YouTube, em outras redes sociais. Eu até deixei de postar no Facebook textos sobre posicionamentos, não mudo meus posicionamentos, mas porque não tem mais debate. Ou você está de um lado ou está de outro lado, e se você não estiver daquele lado da pessoa, então você passa a ser um canalha para ela. Entendeu? Quer dizer, se você estiver bem com aquela pessoa, se você advogar a causa dela, do politicamente correto, da posição política que ela assume, ou melhor dizendo, não assume, mas tem interiorizada em si, então você é um cara do bem. Quer dizer, essa distinção, ela é terrível. Agora eu quero só dizer para vocês que tenho muitos e cultivo muitos valores, dentre os quais eu respeito a criança, o adolescente. Se você prestar bem atenção nas minhas postagens, eu nunca coloquei absolutamente nenhum post, nenhuma imagem com bebida alcoólica. Por quê? Porque eu acredito que a bebida alcoólica, ela não fragiliza apenas a criança, não fragiliza apenas o adolescente, é qualquer indivíduo, ele vê aquilo, principalmente se ele abre ali, ele gosta de assistir os vídeos da gente, vê o movimento da gente, ele abre ali e vê que o cara está com a bebida. Não estou falando só de mim, mas de pessoas que poderiam ter, de certo modo, alguma influência sobre os demais. E aí, de repente, você vai lá, vê o cara com a bebida, sente vontade, ou então estimular crianças que não têm absolutamente nenhum tipo de controle ainda sobre as suas próprias emoções. Eu, sinceramente, não publico com bebida alcoólica. Então, isso é ser canalha. Lamentável, não é? Não somos porque você pensa, nós somos porque somos. Ok? Guarde isso com você. E eu agradeço. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino para receber informações dos nossos futuros vídeos. Se você quiser receber o nosso vídeo pelo WhatsApp, anote aí o número, tá? É o 86-999-79-7842. Vou repetir, porque ficou bem truncado. 86-999-79-7842. Grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia.